Música As aparências enganam mesmo. Por trás desta mulher simples está uma guerreira, empresária, forte, que não se deixou intimidar pelas dificuldades que a vida ofereceu. Ela perdeu o único bem que tinha, uma lojinha de roupas usadas. O marido foi morar no exterior, trabalhou durante cinco anos por lá. Com o dinheiro que juntou, eles compraram um pedacinho de terra em Urupá. Foi aí que começou a virada na vida dessa Tereza. Quem vê ela assim, andando pelo jardim, construído com muito sacrifício, não consegue imaginar que ela nem gostava de flores. Eu não tinha nenhuma planta em casa. Aí eu fui na feira, numa feira que tinha próximo de casa, feira de todo sábado. A minha filha gostou de uma mini rosa e eu comprei a mini rosa e levei para casa. Mas aí ela é muito pequena, ela não conseguiu cuidar. Eu acabei cuidando da mini rosa e quando chegou no outro final de semana eu já comprei mais uma plantinha. Eu já tinha pegado gosto pelas plantas. Bom, olhar para tudo isso, conquistado muda-muda, é de orgulhar mesmo. Tereza decidiu dez anos atrás plantar flores. Não sabia qual. Pesquisou, pesquisou e achou interessante a rosa do deserto. Uma planta ornamental exótica e bela. A espécie não teve dificuldade em se adaptar ao nosso clima, também parecido com o do deserto. A produção começou por acaso. Por pura curiosidade, sem nenhum conhecimento técnico, a Tereza começou a fazer polinização manual com as cinco primeiras variedades que comprou lá em 2006. Misturando os pólen das flores, ela conseguiu depois de dez anos criar 700 variedades diferentes de rosas do deserto. Todas fazem parte desse catálogo, criado este ano para ajudar nas vendas, que também são feitas pela internet. As flores saem daqui para o Brasil inteiro. Eu me sinto gratificada. É gratificante você ver o resultado de um trabalho de dez anos. Foi mais por instinto, a princípio, e depois a gente foi obtendo a técnica de produção. A Tereza, bom, ela virou uma empresária do campo. Empreendedora corajosa, viu o jardim florescer e crescer. Ganhar cada vez mais espaço na propriedade. São 20 mil metros quadrados de estufas com rosas de todos os tamanhos e cores. O mais curioso, o mais interessante da rosa do deserto é que o tronco de cada uma é único. Não existe um igual ao outro. É como se fosse o nosso DNA ou a nossa impressão digital. E é isso que mais atrai a atenção, principalmente dos colecionadores. E eles pagam muito. Essa planta aqui, por exemplo, na idade adulta, vale 10 mil reais. E não falta comprador. E é por isso que as pessoas gostam muito dessa planta, pela facilidade de cultivo. E por ela ser diferente uma da outra. E isso faz com que a mesma pessoa possa ter uma quantidade grande dessa planta. E ter uma diversidade muito grande dentro do seu cultivo. O filho de Tereza está terminando o curso de agronomia em Brasília. Vai voltar e ajudar a mãe e o pai com o empreendimento. A filha faz faculdade no interior de São Paulo. E quem banca todas essas despesas? Claro, as rosas do deserto. Que também proporcionaram à família uma casa luxuosa e carros importados. 24 funcionários, todos moradores da região rural de Urupá, a 450 quilômetros da capital. Se ela é orgulhosa de tudo isso, ah, claro, né? E não é para menos. Eu acho que o sucesso hoje é um conjunto de várias coisas. É a união com os colaboradores. Nossos funcionários são bem engajados. E a gente busca sempre melhorar a qualidade do nosso produto. Trazemos consultorias também de fora para a gente poder oferecer um produto melhor para o cliente. E investindo sempre em variedades novas, cruzamentos novos todos os anos. E ela não para por aqui não. Faz planos para aumentar ainda mais a produção e as variedades. Então, que o futuro continue cada vez mais florido para essa família.